Estou aqui agradecendo, chegando aqui pela sétima vez consecutivas, ou seja, fruto da confiança e do carinho da população do estado do Rio de Janeiro. Então estou aqui com o mandato aberto a todos os 92 municípios do estado, a todos os setores da sociedade, desejando aqui um feliz Natal, um grande 2023, que Deus abençoe a cada um, a cada família e torcendo para que 2023 possa ser melhor.